E com uma notícia, assim, que mexeu com o mundo. Você e eu vimos, o mundo inteiro viu, todo mundo ficou de cara com os atentados à bomba de Boston. Aqueles atentados mexeram muito com o mundo inteiro e comigo, porque eu morei em Boston e eu entreguei pizza em Boston. Eu conheço Boston, eu fui garçom em Boston. Eu trabalhei de limpão nas ruas de Boston. Eu conheço Boston, eu sou de Boston, eu amo Boston. Ficou um negócio complicado. Deixa os comentários para o Galvão Bueno. E aí, sabe o que aconteceu? Eu fiquei muito triste com aquilo. Muito triste. Mas a notícia que chocou o mundo não foi nem o atentado. Você não sabe qual foi a maior. Descobriram que o Tamerlan Slavadek, um dos meninos, dos dois irmãos que fez os atentados, o governo russo já havia passado para o governo norte-americano 18 meses antes o nome dos dois como suspeitos de estar envolvidos com islamismo radical, com grupos muçulmanos que queriam cometer atos extremos em território americano. O que essa história nos mostra? Aquilo que nos faz mal sempre esteve na nossa lista dos 10 mais. Sempre. Na verdade, a gente nunca é pego de surpresa por nada. O que nos derruba sempre esteve na lista. Sempre estava por lá, sempre esteve por perto, mas a gente deixou... Sabe o que a notícia diz? Que o FBI investigou os meninos, investigou os dois irmãos, descobriram que eles estavam envolvidos com grupos radicais islâmicos, descobriram que eles tinham ido e sido treinados em lugares onde as pessoas odiavam os americanos, mas fizeram a pesquisa, a investigação, ficou por isso mesmo e o mundo ficou de cara quando descobriu o poder destrutivo daqueles jovens e a cidade e o país e o mundo foi tomado pelo medo com aquilo que aqueles jovens fizeram. Um foi morto e o outro está preso. Eu quero que você preste atenção nisso, porque Deus sempre manda para a gente os sinais de alerta. Ele sempre manda a sua palavra, o seu espírito, sempre manda sermões, amigos, pessoas, circunstâncias para dizer, ó, toma cuidado aí com esse xexeno aí. Toma cuidado, ele está na lista, ele vai te pegar. Você está tratando esse negócio com pouco caso. Olha, isso aí vai te destruir. Não, está tudo dominado. Um dia eu virei para um jovem e disse para ele assim, jovem, olha, eu vou te pedir um favor, cara. Sua namorada é muito bonita, você é muito bonita. Faz um favor, não fica namorando os dois sozinhos no apartamento. A família sai, aí fica os dois lá assim, né? Literalmente deitado eternamente em Mersa Splendor. Não fica não. Pastor, ô pastor, ô pastor, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não, eu já namorei tanto, aqui está dominado, está tudo tranquilo. Você está estressando à toa, eu consigo ficar com ela. Na verdade, a gente até aluga uns filmes e a gente fica assistindo filmes lá debaixo do edredom, nós dois deitados, sem ninguém em casa. Eu olhei para aquele menino e falei, é, brother, o negócio não está certo, não. Resultado, nove meses depois, está o pastor resolvendo a crise internacional maior do que a de Boston, que foi a gravidez da menina. Então, irmão, olha o que está na lista aí, olha o que o governo russo está te falando, ô, presta atenção, faz uma investigação, levanta a ficha dos pecados e põe eles na cadeia, senão eles te põem. O que tem potencial para te destruir hoje, terá que ser destruído, senão ele te destrói amanhã. Fica ligado em Deus, porque ele abre os nossos olhos para nenhuma bomba nos destruir.